Música 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 Todo mundo concorda que um dos dias mais importantes do ano é o dia das mães Música 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 Todos querem mostrar pra mãe o quanto eles a amam Até o Tupac escreveu uma canção sobre a mãe dele Amém Música 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 Para almoçar fora, a comida esgotada. Acabou a comida. Lamento pelo inconveniente. Agora só no domingo que vem. Como assim? Acabou a comida só no domingo que vem. A comida acabou, mãe. O que você quer que eu faça? Matinê do Dia das Mães esgotada. Você leva ela para o cinema para ela poder usar um chapéu enorme. E você gasta seu último centavo com ela só para ela saber que é o máximo. Numa família de brancos, a mãe sai de casa e vê o carro que o marido comprou para ela. Mas quando se trata do Dia dos Pais, ninguém dá a mímica. É Dia dos Pais. Venham para o restaurante do Nelson. Hoje a comida é metade do preço. Buenas noches. Como se diz metade do preço? Matinê do Dia dos Pais, Star 2. Os filmes são horríveis. Homens saem correndo do cinema. Os presentes são horríveis. Que negócio é esse? Um guarda-vaga, Samuel. Arrumamos uma vaga para estacionar. Estacione e seja feliz. E a única música para os pais era essa. Esse ano, eu queria comprar o presente perfeito para o meu pai. E o único jeito de fazer isso era perguntar o que ele queria. Pai, que presente você quer para o Dia dos Pais? Quer me dar alguma coisa para o Dia dos Pais? Me ajuda a pagar uma dessas contas. De olhos. De olhos. De olhos. De olhos. De olhos. De olhos. Tchau.